. Sérgio Cabral será interrogado por Marcelo Bretas em videoconferência nesta terça. . 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 JPG. Ex-governador Sérgio Cabral vai ser interrogado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, em uma videoconferência, pela Operação Eficiência, a partir das 13h desta terça-feira, 27. . Esse é o primeiro interrogatório de Cabral por Bretas após sua transferência para o Complexo Médico Penal, CMP, presídio de Curitiba. . 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 No início do mês, Marcelo Bretas aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador do Rio, o empresário Eike Batista e outras sete pessoas, investigadas na Operação Eficiência, da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio. . . Os procuradores identificaram os 2 pagamentos de propina do empresário Eike Batista ao ex-governador Sérgio Cabral. . O primeiro é de 2011, o $1,16,5 milhões, cerca de 51 milhões reais em valores de hoje. Segundo a investigação, Sérgio Cabral exigiu que o pagamento fosse feito no exterior Para pagar a propina, Eike Batista usou a compra de uma mina de ouro na Colômbia O grupo comando pelo empresário contratou uma empresa para intermediar o negócio Mas o Ministério Público Federal diz que o contrato era falso Os US$ 16,5 milhões pagos pela suposta intermediação eram propina para o ex-governador O outro pagamento foi em 2013, R$ 1 milhão, também em propina O dinheiro foi pago por uma das empresas de Eike Batista ao escritório de advocacia da mulher de Sérgio Cabral Adriana Anselmo, como mostra uma nota E aí